Fala galerinha, começando mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui no barzinho galerinha que a gente descobriu um rodízio de espetinhos aqui em Ribeirão esse rodízio vai ser um dos primeiros que a gente vai gravar no canal e a gente não tem ainda rodízio de espetinho, a gente tem rodízio de vários itens aí inclusive tem uma playlist caso você quiser ver aí várias opções legais de rodízios aqui tá incluindo rodízio de espetinho, várias opções de espetinho e também várias opções de comida de boteco também, de petisco aí já faz bastante tempo que a gente não come espetinho o local que a gente tá aqui chama Mineiros, Espetos e Porções fica aqui no bairro do Campos Elíseos pelo que eu tava vendo no rodízio deles aqui são mais de 25 opções aí deve ter umas 15 opções de espetinhos que vai passando aqui e de petisco também deve ter umas 10 opçõezinhas aí eles já até trouxeram algumas coisinhas aqui pra gente que são alguns acompanhamentos aqui né, arroz, mandioca cozida tem alguns molinhos, vinagrete, tem também farofinha obrigado, acabou de passar a polenta aqui vou falar o preço pra vocês aqui, o preço de segunda a quinta custa R$37,99 por pessoa, sexta e sábado custa R$42,99 por pessoa as coisinhas que já chegaram aqui que são acompanhamentos, arroz, mandioca cozida tem alguns molinhos ali, molinho de pimenta, vinagrete e também essa opçãozinha aqui que é uma farofinha né e acabou de chegar aqui pra gente também que eles vão passando servindo uma dos itens do petisco aí que é uma polentinha frita pode ser um de alcatra pra mim, um cafta obrigado viu galerinha, acabou de pegar dois despetos aqui que passou um de cafta e o primeiro aqui de alcatra né, pra gente começar a provar obrigado viu galerinha, vou mostrar pra vocês as opções que tem aqui ó, que tá escrito no próprio Instagram deles aqui né então eles tem despeto, tem vários aí, tem alcatra, frango, frango com bacon, linguiça, panceta pernil, gata, queijo coalho, coração, pão de alho e outros tem aqui de petisco aí, tem várias opções também tem como bolinho de frango, de queijo, pastel de carne queijo, tem polenta, cebola, mandioca, isca de frango e giló né bora começar com a polentinha frita que é um dos primeiros petiscos aqui que a gente vai provar tá boa, sequinha por fora né, aquela casquinha crocante e por dentro tá macia, molinha batatinha frita também veio aqui pra gente batatinha frita parece ser padrão né, batatinha frita normal de mercado mas tá boa, bem gostosa, quentinha, eles vão passando aqui tudo na hora vamos começar a provar nossos espetinhos aqui agora nossos espetinhos são até grandes né eu acho que pro rodízio poderia ser um pouquinho menor pra dar ter como você provar várias opções né, de espetinhos aí esse aqui que a gente pegou primeiro é de cafta tá bem gostoso, tá bem temperadinho cara, macinho vamos passar um molhinho de pimenta aqui ó, pra gente provar que eu gosto esse molhinho aqui tá com a cara de ser forte muito bom, molhinho bem forte, bem pedacinho de pimenta e tá bem cremoso cara, muito gostoso outro espetinho que acabou de chegar aqui pra gente foi o de alcatra aí ó pra vocês verem vários pedaços aí, bora provar então cara, tá gostoso, bem macio também bem temperadinho aqui ó gostei também hein, vamos tentar eleger no final qual que a gente gostou mais e fazer bastante tempo quando eu comi espetinhos cara bem gostoso, um dos acompanhamentos que eles mandam aqui é uma mandioquinha cozida né, que eu adoro bem gostoso, bem desmanchante eu vou com vontade de experimentar esse molhinho verde aqui cara desconfio que seja uma maionezinha né parece uma maionezinha temperada, tá bem gostosa também eu quero um de frango por favor e um linguiça a galerinha acabou de passar vários espetinhos aqui a gente pegou de frango e pegamos um aqui de linguiça né tinha de coração um cafta e outros mas de cafta e alcatra a gente já pegou coração não sou muito fã começa a aparecer aqui que é o de linguiça nossa tá bem gostoso esse um não gosto de identificar, mas aparentemente uma linguiça mista ele tá bem tostadinho, bem torradinho e tá bem quente cara, acabou de sair lá tá bem gostoso nossa eu gostei desse aqui também viu, acho que esse aqui vai combinar super com molhinho de pimenta bora pro próximo que a gente pegou aqui que é de frango cara, adoro frango, principalmente desse jeito aqui ó, tostadinho esse peitinho aqui deve tá show hein, bora provar esse aqui de frango né nossa cara esse de frango aqui tá muito show, ele tá com bem, muito tostadinho aqui em volta bem temperadinho, dá pra ver os temperinhos aqui vermelho e massinho por dentro nossa esse aqui tá muito suculento cara, muito bom aroma de maionezinha aqui por cima tá vinte e doze que eu provei até agora desses quatro que eu provei cara, gostei mais desse aqui de frango viu, nossa tá muito bom eu quero um pouquinho por favor tá ótimo, obrigado galerinha acabou de chegar a cebolinha crisp aqui ó nossa cara, a cebolinha tá bem crocante, bem fininha nossa muito show viu, a cebolinha tá uma delícia também a gente cortou aqui os espetinhos, vamos pôr um pouquinho de arroz aqui ó pedacinho de mandioca cozida a Uzi super combina né, com qualquer espetinho ó, que é um vinagretezinho aqui farofinha também hein, super combina e aquela finalização aí de pimentinha né bora agora provar todo esse aqui junto nossa ficou muito bom viu, com vinagretinha, pimentinha com arroz mas eu super gosto de quando você tá comendo um churrasco assim mas pro final do churrasco você misturar o arrozinho, o vinagrete colocar algumas partes da carne também fica muito bom obrigado viu, galerinha acabou de chegar pastelzinho aqui pra gente né acho que é pastelzinho de queijo, olha bastante queijo hein cara, pastel é uma das coisas que eu gosto bastante e acho que aqui eles tem duas opções que tem queijo e tem de carne se não me engano e olha esse de queijo aqui cara bastante queijinho hein maionezinha no pastel de queijo pegamos mais um de frango aqui cara, que foi um dos meus preferidos por enquanto nossa, o de frango tá muito show cara, incrível peguei mais um de alcatra aqui ó que também tá bem bonitinho, bem gostoso e vai combinar aqui com o nosso maionezinha cara, dos molinhos aqui o que mais gostei foi a maionese mas a pimentinha também tá muito boa obrigado viu galerinha acabou de chegar pastelzinho de carne aqui e coxinha de frango pra gente provar né mais umas opções dos petiços que tem aqui obrigado viu, tá ótimo galerinha acabou de chegar aqui pra gente mandioquinha frita, pastel de carne e coxinha de frango né vou começar pela coxinha vamos abrir aqui pra gente ver ó coxinha pequenininha de frango coxinha tá bem gostosa caramba bem recheadinha, bastante frango, bem sequinha por volta bora de pastelzinho aqui a gente provou aquela hora de queijo né agora esse aqui é o de carne ó bem temperadinho a hora de mandioquinha frita aqui cara que tá bem sequinha por volta acho que tá bem quente aquela mandioquinha tá show viu bem tostadinha por volta não sei se dá pra ver a fumacinha aí saindo no vídeo e por dentro bem mole né obrigado viu galerinha acabou de chegar na bolinha de queijo e uma bananinha milanesa aqui ó bolinha de queijo aqui que chegou aqui também ó bastante quejuda também hein muito boa também mesma massa da coxinha e bastante queijo por dentro cara tá muito gostosa bora bora de bananinha milanesa aí quem gosta hein ó bananinha paradinha aqui saindo fumacinha também muito boa casquinha bem crocante por dentro tá bem molinha acabou de chegar aqui pra gente espetinho aqui de pão de alho né na verdade veio o pão de alho aqui grande e veio também espetinho aqui de queijinho qualho né bora provar o nosso aqui de queijo qualho né que é uma coisa que eu gosto bastante vamos ver como é que tá não tem como tá ruim né cara adoro queijo qualho aí tem uns tostadinhos aqui que deixa bem gostoso mesmo e agora olha o tamanho desse pão de alho cara bem gigante hein vamos tentar cortar ele aqui uns pedaços aqui no meio nossa olha parece ter bastante creme ó bem cremoso bora da pedacinho de pão de alho ó bastante creme por cima parece ser um pão de alho feito na casa mesmo né tá com a cara de ser um pão mesmo maior tipo pão de sal um pouquinho maior e o creme por cima né olha tem as partezinhas dele bem tostadinha aqui que tá uma delícia também acabou de chegar outra opção que tem aqui da parte de petiso também que é isquinhos de frango né são pedacinhos de frango bem empanadinho e bem pequenininho bem gostoso franguinho acho que vai combinar bem com a maionese aqui nossa é bem top também viu eu gostei bastante de tudo que a gente provou aqui principalmente porque tem vários acompanhamentos aqui também né então tem a parte de arroz madioca que eu mostrei pra vocês aí um lugar bem gostoso cara eu gostei bastante gostei de todos os espetos aqui principalmente de frango aí que foi o meu preferido já comenta aí o que você achou do nosso vídeo deixa aquele like para ajudar o canal se inscreve se não for inscrito e não segue a gente lá no instagram para acompanhar em tempo real valeu até mais um vídeo